As noites do fim de semana voltam a ter mistério e diversão. Está de volta a Máscara! A Máscara, terceira temporada. Dois dias de grandes emoções. É lindo! Sábado é o regresso de um verdadeiro campeão de audiências. Eu mesmo quando tenho dúvidas tenho certeza. Nós estamos muito perdidos. E domingo, descubra quem são os famosos desta nova e surpreendente edição. É a terceira temporada do programa mais misterioso da televisão. Sábado e domingo, a Máscara. Nova temporada.